Com você do meu lado, eu sei que não há limites, nem barreiras Nada vai me impedir, o que sinto é paixão verdadeira Todas as tribos vão se juntar a nós De paica e brazuca, juntos numa só voz Seja na rua, na estrada de terra, debaixo de chuva Nunca estaremos a sós Ceci, minha magrela, não troco você por ninguém Ceci, viajo nela, vem você pode também Ceci, minha magrela, não troco você por ninguém Ceci, viajo nela, vem você pode também Você pode também Tchau Tchau Tchau